E hoje a gente tá aqui com a nossa amiga Cat Mulher, vir aqui pra abrilhantar o nosso programa. Mulher de milhões, né meu filho? Mulher de milhões, porque já que a Cat é gata, gata é cat, vambora. Então vambora. Várias paradas, mas é pra gente conversar. E hoje o meu amigo bola, a Preta liberou ele, ele tá de volta, porque ele tava de castigo, né? Ficar olhando mulher na comunidade, essa parada. Voltou, essa parada. Voltei, vamo lá, vamo brindar, meu querido. É uma de favela, eu tô chegando, eu tô na área. E favela é comigo mesmo, né meu povo? Porque comigo não tem nada. Vim da favela, né? Já fui empresária, voltei pra favela de novo, na favela me abraçou. Sou muito feliz, mas vou viralizar e vou sair da favela de novo. E é isso que a gente quer saber de você. Conta a história da favela aí, que tu lembra, assim, que foi maneira pra caramba, que marcou a tua vida. Seja do lado bom, do lado ruim. Conta pra gente aí. Falando de favela, eu fui nascida e criada dentro da favela, porém tive... Qual favela? Foi Bangu. Bangu. Em Bangu tem montão de favelas. Tem, a gente tem de lá, a gente tem de lá. Cadim, cadim. Não, mas aí de repente eu já pintei por lá já, pô. Não tem, qual é a favela? Se tu androu nos bairros de Bangu, não tinha, pode ter certeza que eu tava por lá, tá entendendo? Com certeza eu passei por lá, meu amor. Aqueles bairros de funk na época de Furacão 2000, eu era daquelas. Mas eu tava lá na noite, eu vi umas miadas assim. Tava por ali. Já tava miando. Aí, foi de favela, Salgueiro, Mineira, tudo que tu imagina, São Carlos, tudo que é favela do Rio de Janeiro, eu passei porque eu gostava de curtir funk. Isso é da época de Miss Macinho. Miss Macinho, a nossa facção é a favela, a nossa facção é todos, são todas as facções que tá junto com a gente aqui, todo mundo junto. E conta aí uma história de favela aí tua, já sei que tu é cria da favela, como tu falou, uma história que aconteceu contigo com favela, que marcou tua história, marcou tua vida.